oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma gameplay no canal lw games é hoje aí de aerotruck simulato trazendo para você a nossa trilogia e se tem começando a nossa trilogia com o nosso primeiro caminhão aí nessa vc diz 19 38 falei certo acho que eu falei certo até 38 aí tá vamos lá estamos aqui no mapa é o dourado free a gente uma carga de carvão saindo do centro de registro opa desculpa a falha carga de carvão saindo do centro de registro até cajati é isso aí vamos lá vamos conhecer a nossa estrada aí vamos ver se a gente consegue olha gente bacana lw g0001 minha placa aí lw games isso aí vamos lá gente personalizado aí tem que compensar a placa aí esse caminhão e esse caminhão aí do ls mod é isso aí é isso aí trazendo para vocês caminhões aí gratuitos inclusive eu vou deixar para vocês acessarem o canal do ls no final do vídeo tá ok beleza então vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá que estrada nos espera isso aí uma carga de carvão aí saindo de centro de registro até cajati aí ó como é que tá bacana hein olha que bacana hein bacana demais é gente até aquela live até aquela foto para nossa aquela selfie né para nossa foto aí de capa aí do nosso vídeo e isso aqui bacana caminhão aí vamos ver o caminhão pra gente conhecer o ponto do bichão acelerar um cadinho ó não sei nós estamos aí com 14 toneladas e vamos embora e aí e aí o 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 testando aí o nosso primeiro caminhão e na série trilogia o 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